Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jessley e no vídeo de hoje eu vou desenhar o Josh do Garden of Bamba. Então se você gostou desse desenho já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau. 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 E aí galera, gostaram do desenho? Então deixe seu like e se inscreva aqui no manual de um desenhista. Tchau.